Olá, nossa dica de produto hoje, nós vamos falar sobre os pierces, sobre as havaianas, como que você pode estar customizando a sua havaiana. Verão lindo, maravilhoso, sol quente, e nada mais legal você tá usando, né, do que uma havaiana básica, e você tá usando ela de forma diferente, customizando. Às vezes você pega uma havaiana básica, como a topper tradicional, a gente pegou uma havaiana bem básica, as cores bem vibrantes, né, do verão, e você pode estar customizando ela. Então você pode estar usando brilho, né, como o pierce, por exemplo. Aqui a gente trouxe uma cartela de pierce pra mostrar pra vocês, que a gente tem aqui na selga, pode ser uma havaiana tradicional, como a gente mostrou aqui, lisa, ou até mesmo uma havaiana estampada também, que você tenha. Você pode estar comprando aqui na selga o pierce, e a gente bate aqui, faz o serviço de bater o piercezinho na sua havaiana. Nós temos de flores, aí aqui nós temos também de bichinhos, de ursinho, de florzinha, aqui tem do seu time preferido, de repente você pode estar customizando a sua havaiana, principalmente, né, às vezes quando você sai pra um lugar onde tem várias pessoas, e às vezes tem vários, vários, várias havaianas juntas, então nada melhor do que você customizar a sua havaiana pra não se confundir. Então você vem aqui na selga, compra o seu pin, se a gente bate aqui pra você, né, e você fica com a sua havaiana diferente. E é bem prático, bem fácil de colocar. Aqui, por exemplo, todos eles, vem um pininho atrás. Então a gente bate aqui, coloca o rebitezinho, e sua havaiana vai estar customizada. Olha que legal. legal. Dá uma outra visão quando a gente coloca o pisse na havaiana. Olha que linda que ficou essa havaiana aqui. Vamos falar dessa máquina aqui de corte que chegou pra gente, pra você usar na lateral da havaiana. aí você vem e faz uma cava aqui, ó, um cortezinho aqui na lateral, e depois você vem com o strass e faz a customização. Aí coloca na sola da havaiana, você vai colocar o strass. Então assim, já modifica totalmente seu havaiano. Vai ficar uma havaiana bem diferente, com brilho. A gente tem vendido muito também pra noivas que querem customizar a sua havaiana, ou pra aniversário de 15 anos, ou uma festa, né. Geralmente as pessoas querem algo diferente, o aniversariante principalmente. Então a gente vende as havaianas tradicionais. Às vezes as pessoas vêm, batem o pisse, né, pra dar de presente também. Então é bem legal, uma dica bem interessante. E a sua havaiana vai ficar de forma diferente. Essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, dos pisse de havaiana, de como você customizar a sua havaiana com brilho, né, com luxo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.